E lá vamos nós galera, antigão na área mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte aqui mano Eu tô aqui com o Parkour Heartloader Ontem eu joguei, tentei fazer esse negócio aqui, só que eu tomei NC porque o cara não conseguiu fazer Aí ele saiu, ele ganhou, quer dizer, ele conseguiu fazer, ele saiu, aí todo mundo foi saindo e eu acabei tomando NC Não consegui terminar, então eu vou terminar agora, Crossabax, olha aí, tá eu e o Sharon Como que é o nome dele? Nem vi Vamos ver aqui, aqui na cal tá o Zezinho comigo aqui também Ele tá upando a conta dele, jogando o GTA pra ganhar tudo em dobro Aí ó, o Shadow, o Shadow Win, tá aqui comigo Primeiro um rolezinho aqui, com o Tevintão, Tunadão, ele já passou direto e eu também Não, tô gravando Bom, já peguei o checkpoint ali, vem pra cá, tomei um olé agora Opa, cuidado aí Pega essa pistazinha aqui, opa, ele tá desesperado, ele quer ganhar Calma que nós vamos chegar numa parte ali que vai dar vontade de morrer Calma aí Só um rolezinho aqui Deixa eu só fazer um negócio aqui que eu não fiz, que é desligar a musiquinha Configurações Áudio Opa Vamos lá Nós vamos, é por aqui Eita Nossa, eu capotei com o T20 já transformando num caminhãozinho É, esse caminhãozinho do desespero aqui Vamos lá Opa O checkpoint tá pra lá, por que eu vim aqui parar na barraquinha do tio Zé Vamos por aqui Ah, ele parou ali também Aconteceu alguma coisa com ele que ele tava me esperando Não, acho que foi isso Eu tive que tirar aquela musiquinha, porque senão toma flag, eu não quero tomar flag Opa Ele errou o checkpoint Ele errou o checkpoint e acabou me atrapalhando, ó Aqui é só uma subidinha, depois que vai começar o skill test de verdade, ó Aqui é só um rolezinho com essa caranguinha aqui, de leve Vamos subindo aqui a montanha No interiorzão Estamos no interiorzão Estamos no interior do GTA Interior de Los Santos Vou pegar a curvinha pra cá Pega outro checkpoints E vamos bem devagarzinho Não precisa correr, por que esse carro aqui também, ele não corre muito É bem antigo, né Tá até pendurado Ah, chegou a parte nervosa aqui É treta, mano Aqui já começa aqui, ó Ontem eu fiquei travado aqui junto com os caras Foi por isso que eles desistiram Tem uma certa dificuldade pra fazer isso aqui, ó Não pode parar o carro Se parar já era Parou já era Já restaura Não adianta Porque ele não tem força pra voltar E o problema é que tava todo mundo aqui, né Então ficava um batendo no outro Um atrapalhando o outro Olha lá, já não deu pra ele Tem que esperar Imagina, tinha 10 pessoas ontem jogando Tem que ir de uma vez A câmera atrapalha A árvore atrapalha Ela buga a câmera Reposiciona a câmera e atrapalha Imagina, 10 pessoas fazendo esse serviço aqui A câmera atrapalhando Os caras atrapalhando Todo mundo se atrapalhando Eu me atrapalhando Mas dá pra ir, vamos lá Passou essa parte aqui, o resto é de boa Ah, ele já saiu, Sharon E eu vou continuar Desistiu Tentou duas vezes e já desistiu Aí não, né Aí não Vamos lá Eu não vou desistir, mano Porque eu preciso terminar O desafio foi imposto E eu quero terminar Vamos lá, girar uns pouquinho Não pode deixar o carro perder velocidade Quer dizer, não pode deixar ele parar Se ele parar Ele não volta Ele não volta a tracionar Aí, viu? Muita calma Eu acho que eu fiquei uns 18 minutos ontem aqui Tentando passar dessa parte aí Mas não por causa de falta de habilidade Sim, por azar de estar jogando com os caras que Tinha cara que ficava parado ali na situação Ai, não deu nem 4 minutos e eu já passei É difícil, né? Não é fácil não Por isso que é fácil É difícil Os caras ficavam parados Eita O carro tá enroscado Ficavam parados lá no meio do caminho Só pra atrapalhar Aí depois que eu consegui passar Cheguei nessas partes aqui Aí o rapaz lá Conseguiu terminar a corrida Saiu Aí todo mundo foi saindo Saindo, saindo, saindo Eu acho que eu nem lembro se ele terminou Acho que ele não terminou não Aí todo mundo saiu Ele saiu também Olha como buga o carro Inacreditável Vamos lá 5 minutos Vamos ver se eu consigo Ganhou? Aí sim A rodada é o jogo Ah, eu ganhei a rodada com o vencedor Ah Ah, tá Nossa, passou em cima dos caixotes Vamos dar uma explodidinha aqui, né? Toma, essa Mó medo O carro já é mó fraco Apesar que Na vida real Os carros antigos Eles são mais resistentes, né? Considerando a lataria Não a motorização Passar milhão aqui, ó Passar milhão Em rosca Vai pra frente Vai pra frente Aí acelerador Opa, volta Isso Agora vai pra frente É, penso que é fácil aqui O negócio aqui é loucura É, até que enfim Explodiu O negócio ia ficar ali Não ia explodir Opa Arruma a câmera Agora vamos jogar a bola ali Foi aqui que eu fiquei parado ontem Foi bem nessa situação Derrubar as bolas ali, ó Deixar elas todas caírem ali Aí pega a distância aí Poder passar assim, ó Viu? Deve ser bem estúpido Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pega uma distância E aqui assim, ó Mesma coisa Joga as bolinhas ali Devagarzinho Pra elas não caírem fora Olha lá A outra caindo fora Não cai fora não, mano Me ajuda aí Aí aqui pega um pouco de distância Eu não vou tentar duas vezes Eu vou ir ali, ó Ah, não Ele bateu Não teve velocidade Tinha que ter freado Tem essas plataforminhas Particionadas aqui Uma distância da outra Elas lascam tudo Novamente por aqui Vai, vai, vai Acelera A carro, acelera Aí Tem que pegar a distância também Porque tem que ser Exige uma certa Velocidade aqui, ó Aí Aqui também Aqui a gente faz assim, ó Freia Pega a distância Fiquei mó tempão aqui Travada Até tomar o NC E agora vai Ixi, eu super salto, mano Que isso Aê Freia Que agora é habilidades Vamos nas habilidades O Shadow Desistiu O Shadow Não faz isso não O Shadow Significa Sombra Shadow of Colossus Esse jogo Foi muito louco Foi muito louco Ai, travou aqui Se travou Tem que resetar Porque não tem ninguém Para me empurrar Então vamos lá Vamos ver Vamos ver aqui agora Ixi Não vai recuperar não Pode resetar Ainda bem que eu estou Aqui pertinho Aí, nove minutos De corrida já, hein De parkourzinho Ah, caiu fácil demais Véi Você Estou ficando Bravo já, hein Estou ficando bravo Nossa, o objeto Deu uma Renderizada ali agora Opa Agora que eu forcei A situação Ele foi de boa Só não posso Cair aqui agora Senão vou ter que Voltar tudo de lá Olha só Como ele escorrega Faz assim Ele traciona Isso aqui é fácil Passar aqui Ele buga tanto O checkpoint está ali Não é possível Que eu vou Errar aqui E voltar tudo lá De novo Fiquei dez minutos Para passar essa parte Para chegar até aqui Eu vou cair agora Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Ó Vai, vai para trás Para trás Mano Caiu na frente Do checkpoint Mano Ah O carro enroscou Aqui Sério Que o carro enroscou Ele enroscou Até bugar Quer ver Porra Velho Ah tá Saiu Saiu do enrosco Parece que é fácil Esse negócio aqui Mas não é não Olha lá Vai cair o carro Deixa ele ir para lá Que eu acelero com tudo Pega o checkpoint Pega o checkpoint Caramba Até que enfim Mano Depois de muita treta 20 minutos ali Olha Ah Mas só se fosse corrida mesmo Porque skill test Sem chance Que é ruim Você precisa Ter toda a habilidade Novamente Aqui devagarzinho Uma por uma Tem uma dificuldade monstra Aqui Eu tentei várias vezes Passar de Pular né Passar só nessas três Que tá na reta Mas não deu certo Aqui eu tô Buscando a habilidade Com o carro Pra passar de uma por uma Com paciência mesmo Tem que ter paciência Aqui Alguém Alguém tá louco Aí tá indo É que a última aqui Ela vira demais Calma 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 Tem que ser um por um também Já tô ligado Já tô ligado Um por um Pegar a distância aqui Opa Aí sim Tô colocando pra trás Pra ele ver se eu consigo ajeitar ele Pra ele cair com as rodas Lá e eu frear Bom Vamos ver se eu consigo passar Esse checkpoint de primeira Porque os outros todos Eu Resetei pra caramba Eu fiquei 20 minutos no lugar Depois mais uns 5 no outro Mais 5 no outro Depois eu vou fazer a conta De quanto tempo eu fiquei E onde eu fiquei Ixi Ali vai ser treta Já vi tudo Ai Aquela parte ali Depois do próximo checkpoint Peguei Você viu que mesmo assim Não deu certo o esquema Que eu fiz É que dei sorte mesmo Ah Aqui é mais na moral Não precisa ir a milhão não Só na moral Ae Hum Tem alguma coisa Que eu tenho que aprender ainda Tem que estourar Essa bomba ai Não adianta Ae Estourar Senão eu não pego o checkpoint Aqui é aqui Aqui eu vou a milhão Vou acelerando Vamos ver Já peguei o checkpoint ali Aqui já é o final Onde que está o final Vou restaurar Eu não sei onde está o final Não sei onde está o final Ixi As caixinhas montaram ali novamente Ah Está no objeto invisível E eu passei batido É isso ai galera Ai caramba Quase 50 minutos De skill test Fiquei travado em várias partes Mas consegui O Sharon No primeiro desafio Ele já desistiu Duas tentativas Ele foi embora Mas eu fiquei enroscado ali Um azar E o bug do carro Mas é isso ai Vai deixando seu like ai Valeu seu like Foi um desafio monstro Muito obrigado a todos ai Quem não for inscrito Se inscreva Para não perder mais nada E lá vamos nós Diz Tchau 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 Tchau